o seu ouvido vai perceber, opa, não tá normal, tá? Então já cheguei em motorizações, em sistema que tinha motores que ao medir com alicate aperímetro tinha quase o dobro da corrente, tá? Verifiquei depois o problema, resolvemos o problema, corrigimos o problema porque se de repente você vê uma corrente muito alta daquela que não foi indicada pelo fabricante e deixar, vai acontecer que aquele motor vai fritar, tá? O motor fica carbonizado por dentro o motor, ele chega um momento que ele aquece a tal ponto de fundir, tá? Difundir ali as suas peças fundir que eu falo é você ter que depois, ter que desmontar tudo se você quiser vê-lo funcionando de novo, desmontar tudo e montar tudo de novo o que muitas vezes acaba saindo mais caro do que você comprar um motor novo então você chega na fiação lá que está passando um exemplo que eu tenho aqui, ó de repente eu quero medir a corrente aqui nesse fio que está passando só que eu não posso cortar é claro que eu não vou ter corrente significativa aqui porque aqui é do carregador do celular que eu estou usando para filmar olha aqui, aí eu faço isso eu não preciso cortar, tá bom? é o que difere basicamente o multímetro, tá? do alicate amperímetro, se fosse no multímetro aqui e eu quisesse fazer o mesmo teste eu teria que cortar ali abrir o circuito em algum ponto, seja onde eu mostrei ou seja nas extremidades, tá bom? esse alicate amperímetro aqui especificamente ele mede até 1000, tá? 1000 amperes é... a menor corrente que ele mede aqui é 200 amperes então se de repente você quiser medir uma corrente muito baixinha ele pode... possa ser que ele nem apresente aquela corrente porque existe... é... um equipamento certo para cada atividade que você vai fazer ah, 200 amperes, tá? é o mínimo que tem aqui, tá? então de repente... é claro que se eu medir 10 amperes, 2, 3... eu estou falando lá muito baixo, é... 10 mili amperes, 20 mili amperes, tá? então a precisão dele possa ser que não atinja essas medidas de corrente muito baixinha, muito pequenininha nesse aqui eu tenho aqui embaixo a ponta com, que é a ponta preta e tem a ponta vermelha para... para medição, né? quando eu quero fazer as medições tá aqui, ó, cat de proteção 1000 volts cat 2, 600 volts aterrar, tá? tem aqui a... a ponteira para medição externa na medição externa aqui nós temos 2000 mega ohms é mega pra caramba, tá? e 20 mil mega é o menor, que seria medições externas aqui nós temos, como eu já falei, 1000 amperes ou 200 amperes aqui eu tenho 750 volts alternada e 1000 volts contínua, tá bom? podemos observar que aqui é um espelho, tá? esse lado basicamente tem as mesmas informações desse vocês podem observar que eu tenho duas... dois botões off aqui em cima tá off e quando eu virar aqui, ó aqui embaixo também tá off, tá? então eu posso partir de qualquer ponto aqui já que aqui tem off e aqui tem off eu posso partir para qualquer ponto diferente das recomendações que eu faço em outros modelos de multímetro você sempre girar a seletora, né? de informações, a seletora de medição para a posição sempre horária quando possível, é claro eu não digo que se você tiver que pular um só aqui, ó um pra cá ou um pra lá, não tem problema o que eu vejo as pessoas fazer eu vou até fazer com o que já dá estragado aqui, tá? porque eu aprendi com os outros que estão estragados tem gente que faz isso aqui, ó tá? achando que tá dando corda em um relógio ou que tá ligando um motor antigamente, né? tinha que você puxar uma corda pra ligar um motor hoje em dia não precisa mais disso alicate amperímetro apresentado olha aí, ó abre e fecha botão de travamento da informação como assim, travamento da informação? de repente eu vou lá meço a amperagem vejo lá 10 amperes, né? e se eu tirar de lá da onde tá a medição ele vai apagar, é claro, né? ele só vai fazer a medição se ele tiver com o fio passando aqui então de repente eu quero salvar, né? eu quero ficar com aquela medição então eu vou lá coloquei aí tô vendo aqui 10 amperes aperto aqui assim, ó quando eu aperto essa tecla aqui, ó ela trava pra mim a informação que eu medi no fio ou cabo da instalação, tá? eu pego o aperímetro levo lá pra outro lugar e vou ver que continua aqui mesmo eu estando longe daquele circuito que eu estava medindo no fundo nós temos informações básicas temos pilhas aqui bateria de 9 volts tá? esse caso aqui esse é baratinho tecnicamente falando, né? se compararmos com o outro se você for pegar um top de mercado aí é mil, mil e duzentos mil e trezentos esse aqui não chega nem cem reais, tá? esse era o principal objetivo do vídeo sempre que possível dê um joinha se inscreva e compartilhe em suas redes sociais porque assim você vai nos ajudar a melhorar os nossos canais se de repente você precisar de rir um pouquinho jogar a tristeza fora visitem nossos canais de stand-up no YouTube stand-up barraco como de Brasil e o cortes stand-up barraco como de Brasil venham sorrir conosco se você pode nos faça uma doação com o Valeu Demais é a partir de dois reais e isso tem nos ajudado muito na melhoria qualidade e eficiência dos nossos vídeos eu sou Davi Rocha da Silva simples assim a LINDA da Silva como deI 2013 melhor agora isso aí eu vou tudo tudo com o еле em